Olá pessoal, tudo bem com vocês? Todos sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, pessoal, vamos colher ovos. Ah, é rotina de todos os dias, gente. De manhã, pela tarde, vamos aqui colher nesse plantel de cima aqui, que as galinhas estão pondo mais ovos aqui, e vamos no anapiê, que eu já encontrei um ninho lá, pessoal. Porque aqui, elas não estão querendo pôr ovos mais nas caixas. Então, eu vou subir lá buscar aqueles ovos que estão lá, gente. É tudo ovos novos. Eu vim colocar água para eles e... só vi mesmo porque a galinha sai correndo, aquela louca, sabe? A louca dos gritos? É elas. Olha que bonitinho que está. Os franguinhos, gente. É. Você não pode ver uma câmera que você, você quer, né? Cantar para os meus inscritos ver. Olha que não tem ovos. Não tem. Graças a Deus, também não tem nenhuma galinha choca. Aqui eu colhi de manhã. Aqui meus menininhos estão comendo, ó. Tá vendo? Já coloquei ração para eles. Estão tudo com o papo cheio, né? Porque tem poucos ali comendo. Esses já se alimentaram e já estão tomando água, olha. Pessoal, eu vou virar a câmera, certo? Para vocês verem melhor aonde que está esse ninho e aonde eu vou lá buscar esses ovos. Tá bom, gente? Fica aí, não sai daí, não. E quem estiver gostando, já deixa aí o seu like para ajudar no canal. Gente, para fortalecer o canal, eu já agradeço a todos vocês, de todo o meu coração. Gratidão a todos vocês, aqueles que estão comigo, e aqueles que estão por vir. Certo, pessoal? Os que vêm chegando agora, o meu muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, ok, pessoal? Venha fazer parte aí da família, tá bom? Então, vamos lá, antes que escureça, o tempo está bem fumaçado. Está igual ontem, está assim, uma pressão, gente. Tipo, uma pressão no tempo, sabe? Muito calor mesmo. E está bem tardezinho, já é mais de seis horas da tarde. E é esse horário que eu gosto de vir gravar, que eu gosto de... Sabe? Porque está fresco. E nem no ninho das Angolas eu fui hoje buscar. Mas eu já sei onde tem o ninho delas. Espero que o tio não chegue primeiro do que eu. Então, amanhã, se eu não for cedo, eu vou bem à tardezinha. Quando o sol estiver bem fresquinho, porque não dá para enfrentar o sol de tão quente que é. Fica aí, não sai daí, não. Venha me acompanhar. Então, pessoal, vamos subir lá no anapia e colher esses ovos. Aqui elas pararam de pôr ovos, então elas estão acostumadas a pôr ovos lá para cima. Então, eu vou lá colher. Eu pedi para o senhor Nivaldo ir comigo colher esses ovos, porque fica num buraco no anapia. O senhor não quer levar essa madeira aqui, senhor, para dar uma batidinha lá? Um cabinho de vassoura. Dá um oi aqui para o meu povo. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá colher esses ovos, gente, porque molhou já, né? Choveu essa noite, choveu até agora há pouco. O senhor sabia que isso aqui é um pé de limão doce, seu... Olha como é que ele é diferente. É, então ele é meio laranja, meio limão. Comprei essa muda, plantei aqui. Isso aqui tomou conta, ó. Precisando limpar ele por baixo. Precisando dar uma... Dar uma desbastada nele por baixo. Eu achei que ele estava em floração, não está, ó. E disse que o pé dele é muito grande. Dá uns limãozão. Coisa linda. Vamos ver se é doce mesmo esse limão, né? Mas é um limão... Bem cítrico, diferenciado, mas no finalzinho dele é doce. Ó. O ninho das meninas é lá em cima, viu? É. Tá escutando? Achei? Achei. Tá lá, ó. Sabe aquele poste lá em cima? Lá no alto. Tá lá. Vamos ver. Se o tio já não encontrou, né? Já está com três dias que eu encontrei o ninho. Eu achei que essa terra aqui não é a bomba. Eu acho que ali... Porque são duas turmas grandes, né? Eu estava aqui, seu... Olha. Pegando os negócios sequinhos daqui, ó. Esses espinhos aí. É assim, da primeira. Aham. É pra cá, ó. Ai, tá vendo? Vixi, vai ficar quase igual. Dá pra dar uma bola. Olha isso. Tem a de galinha, tá vendo aí? Uhum. Eu falo que quando... Nossa. Falta. Espera aí. Espera um pouquinho. Eu falo que quando não tem ovos na caixa... Pode procurar, seu. O que é aqui, né? Na... Tá depositado pra cá. Aqui no Anapie tem. É doido, né? É grande ali. Vixi, molhou tudo, né? Ontem estava tão bonito. Chegava, está brilhante. Não, não tem muito, não. Nossa, cada ovo grande, né? Olha, é tudo limpinho, né? Uns azuis mesmo. Tem uns azuis. Sabe que tem pouca galinha... É... Pondo ovos azuis? Acho que a maioria... Eu já vendi elas. Mas a maioria era os ovos verde e azul. Aí deu uma dúzia já. Já deu uma dúzia? Então, gente... Esse está bem feitinho o ninho, né? Olha só. Ela já ia imperrear, viu? Sabe quem saiu correndo daqui? Aquela amarelona grandona. Que fez ninho aqui atrás. O senhor lembra? O senhor colheu? Sim. É ela. Mas não é só ela que está pondo. Ela foi para duas duas. Já deu vinte e quatro? É. Duas e meia. Ah, mas não pode deixar chocar mesmo. Galinha não choca trinta ovos, não? Duas e meia, lagar um. Deixa esse bem pequenininho aí. Aqui, ó. Tira o grande. Ah, é pequeno. É de Angola, parece? É. Deixa eu ver. Tem uma que fica aí com as galinhas. Ai, é meia. Ai, é Angola que põe o ovo. Não, deixa de Angola não. Deixa de galinha. Aquele miudinho lá é de galinha. A franga nova. Ah, sim. Deixa esse aí que ela se volta a pôr ovos. Então, a Angola que mora com as galinhas aí que... Ela não sai daqui, né, seu? Ela fica só, né? Só sobrou ela, tadinha. A companheirinha dela se foi, né? O companheiro, quer dizer. Olha isso, pessoal. Tudo ovos novinho. Leva aí pra mim. Um dia eu caí daqui, seu. Mas com um cesto, um cesto grande de ovos aqui, ó. Porque eu achei o ninho lá no canto e eu achei o outro aqui, bem aqui, acho que na ponta aqui, ó. E aí, a hora que eu estava descendo aqui, eu escorreguei, caí, bati a bunda no chão, mas... Ixi, não sobrou... Não sobrou 15 ovos. De mais de 30 ovos, quebrou tudo. Gente, acho que eu contei essa história pra vocês já. Porque eu escorreguei e caí com cesto de ovos. Elas gostam de pôr ovos também lá naquele canto lá da... Isso aqui é um perigo. Olha que cilada grande isso aqui, né? Olha ela ali, a Angola, olha. Gente, olha aquela ali, ó. Ela não se enturma com ninguém, olha. Ela é uma solitária, tadinha. Parece que ela está tristinha, né? Eu não vejo ela cantar. Ela não se enturma com ninguém. Olha lá como ela está aqui, encurujada. Está encurujada. Tiki! Ó, Tiki! Ela acostumou, ela gosta de andar junto com o galo. E dormem ali junto, né? E dormem junto ali. Aqui tinha uma turma grande. Só ficou ela. O cachorro veio, matou duas ali. Ai! Ô, seu, sabe o que eu vou fazer, seu Nivaldo? Eu vou trazer os gatos pra cá, seu Nivaldo. O senhor coloca a palha aqui pra mim? Estão pegos lá? É sete gatos, seu Nivaldo. Não estou aguentando dentro. Olha ela lá, aí pra cá, ó. Mas ela está triste. Eu vou fechar eles aqui. Pôr comida, água e uma caixinha de areia. Você põe a palha aí dentro, tá? Pra pôr, pra fazer cocô daqui. Mas não está muito limpo, não. Pega os outros lá. E já estão na hora de desmamar também. E sabe o que eles estão fazendo? Entrando debaixo do meu fogão ali na edícola, seu... Vai virando um azedão. Ai, pelo amor de Deus. Eu não estou aguentando. Ai, ai, ai. Vai ter que pegar. Não sei. Pega, porque senão a pintada pega. A Nina. Ô, gente. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui o sol, gente. Olha a situação do sol, gente. Mas o sol está da cor de sangue, gente. Mas vermelho, mas vermelho, vermelho. Será que é a fumaça? Olha pra vocês verem. Volta do sol e ele inteiro, tá? Por causa da câmera, no meio ele fica amarelo. Mas ele está vermelho, vermelho mesmo. Olha. Situação do sol, gente. Pessoal, aqui choveu bastante, graças a Deus. Não veio chuva com vento, não veio chuva com trovões, nem relâmpago, nem vento. Né, Maria, poa? Ah, lindinha de Deus. Então, é isso, gente. Eu só tenho que agradecer a Deus por mais um domingo que está afindando. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que me seguem. Eu peço a Deus pela vida de vocês todos os dias. E que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada no cada coração de vocês, tá bom, gente? Fica com Deus. Não se esqueça de deixar o like aí pra ajudar no canal. E também, aqueles novos que vêm chegando, se inscreva no canal. Venha fazer parte da família Viva Vida Campos e Flores. Ok, gente? E ativa o sininho pras novas notificações. Pra que o nosso canal vai mais longe. Ok, pessoal? Que mais pessoas visualizem, que mais pessoas se inscrevam aí no canal. Eu dependo muito, muitíssimo de vocês. Tá bom, gente? Ficam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.